Muito bem, é isso mesmo meus amigos do Ponto Pop, eu tô aqui com uma pessoa que a gente queria receber há bastante tempo, eu sou fã desse rapaz e dos clipes dele, Jalu! Mano, foi um prazer exasso te receber mais uma vez. Você esteve com a gente na Play TV, no Cobo Fala Mais Joga, pro lançamento do primeiro disco, número 1. É que é primeiro. Que é primeiro, né? O significado é primeiro. É, exatamente. Eu lembro que a gente falou sobre isso e está aqui de volta dois anos depois. Mas, celebrando algumas coisas, né? Por exemplo, os dois anos desse primeiro disco, também tem um ano do Clipe Chuva. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira do Jalu, pra quem não conhece aqui no Ponto Pop. Jalu, o que mudou desde o lançamento do primeiro? Ah, mudou que eu descobri o que é estrada, né? Eu não tinha tido essa experiência, como é o primeiro disco. Eu não tinha experienciado fazer live, aprendi muita coisa e mudei muita coisa na maneira de me comportar. Eu ficava muito mais preso ao equipamento, hoje em dia eu estou mais solto e mais preocupado com o público em geral. Acho que é isso. Assim, nessa questão de turnê, mas é tanta coisa diferente. Tanta coisa muda em dois anos, né? Na vida pessoal mesmo, é um negócio muito louco. E como é que é a vida na estrada, cara? Você, depois desses dois anos de muita estrada, porque a gente estava falando aqui em off, que o disco vai reverberando até hoje, né? Exato. As durezas ali da vida na estrada, tem isso também, né? Ah, é muito legal, é muito louco. É uma loucura. A gente já bateu o carro. Você está de brincadeira? Já, tem várias histórias. Tem assim, estourar a veia de um dos músicos dois minutos antes de... não. Você está maluco. Um pouquinho antes de entrar no palco, assim. Um pouquinho. E aí vai para o show mesmo assim, né? Não tem jeito. Já teve a produtora fazendo exorcista no carro também. Ótimo. Falando nisso, um beijo, cara, hein? O que é fazendo exorcista? Fazendo exorcista ou exorcizando alguém? É, tipo isso. Imitando a Regan. Imitando a Regan, isso. Legal. Cara, você começou a produzir com 18 anos, né? E você fala dessa mudança. Como é que está a sua produção hoje? Pois é, ela está bem mais madura e eu tenho mais... Qual é a palavra quando a gente acredita mais na gente? Confiança. Confiança. Autoconfiança. Autoconfiança, é isso. Porque o primeiro disco eu tinha medo, assim, de dar demais e não conseguir compensar isso ao vivo. E aí depois dessa experiência de dois anos tocando, eu descobri que o disco poderia... Eu poderia ter dado mais porque ao vivo eu consigo compensar. Então é meio que esse equilíbrio. Agora eu sinto que eu posso fazer um negócio mais hardcore, assim. Que legal, cara. Você falou das mudanças no palco. Como é que está rolando o show hoje? Também a gente vai falar em breve de um show que vai rolar em São Paulo no mês que vem. A banda mudou durante esses dois anos? Mudou. Mudou os arranjos também? Eu tive uma primeira formação que eram com mulheres. Era com a Naná Rizinho e a Michelle Abul. Que era muito legal. A gente se divertiu bastante na época. Mas elas tinham muitos projetos paralelos e eu queria que a banda fosse mais focada. E aí eu acabei conhecendo o Jorge Costa, que é o percussionista, e o Carlos Nunes, que é DJ e programador. E a gente sentou e chegou a essa conclusão de fazer um som meio que dedicado. Eles tinham esse timing, eu tinha o timing também pra chamá-los e hoje em dia a gente roda e eles são focados só no Jalu. Eu digo até que a gente é o Jalu, assim. É de uma banda, vira um esquema de banda. Exato. A gente faz show junto, roda, produção, todo mundo é a equipe Jalu que a gente chama. Que legal, cara. Que é uma novidade também, que eu não tinha essa noção de brand, de marca, de empresa. Que vai virando uma empresa mesmo, você tem que saber cuidar disso também, cuidar da sua carreira tão profundamente, né, cara? Muito louco, deve ser muito legal descobrir isso daí também, né? Tipo, hoje em dia eu programo férias. Bom, vamos lá, vou programar as minhas férias. Minhas férias. Eu sou o meu chefe, né? É, exato. E tipo, as minhas férias eu não vou tirar férias porque eu vou ter que fazer esse disco novo, uma loucura. Eu vou ter que fazer, é maravilhoso. Eu vou ter, os fãs estão aguentando mais. Os fãs já estão pedindo, mas tem muito tempo, né? Mas, cara, durante a turnê as músicas vão nascendo, as composições vão, você consegue compor na estrada, elas foram nascendo, você foi apresentando para o público novas músicas? Pois é, isso não aconteceu, mas aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque eu tinha essa novidade de turnê e foi uma coisa tão nova que eu abracei, assim, de corpo e alma. Tanto é que eu dei um stand-by na questão de produção, eu fiquei bem... Agora eu tô voltando aos poucos, tô reabrindo os projetos, que eu chamo assim, né? Cada música é um projeto, é um arquivo até zipado. É muito louco essa linguagem de computador. E eu tenho muito rascunho, tenho blocos de notas, eu sou muito organizado. É virgem com capricórnio. Sim, sim, as pastinhas são todas organizadas ali. Tem, sei lá, umas 40 ideias, uns 20 projetos, tem muita coisa, o negócio é focar e concluir. As pontas, né, a gente já parando até chegar lá onde precisa. Interessante, e esse é o momento, você tá sentindo que esse é o momento de já fazer um próximo disco? A ideia é essa mesmo? Pois é, eu tô conseguindo amadurecer as coisas finalmente, então... Eu falo que tenho que fazer, mas ele tá vindo também, não tô me forçando a nada não, assim, exatamente. E outra coisa que a gente tava conversando, que é interessante, é que, pô, um disco que rende dois anos, assim, eu tava dando uma olhada na sua agenda desse ano, uma agenda longa, né? Você teve em outras cidades pela primeira vez. É interessante, por que você acha que aconteceu isso? Você acha que os videoclipes, a sua linguagem, tem a ver com isso daí? Acho que tem, isso chama muita atenção, né, as pessoas acabam despertando uma curiosidade, um interesse. Só que essa coisa de continuar interessada e de ir crescendo gradativamente, não para de crescer, sempre tem alguém novo descobrindo o som. Eu acho que é por causa do vínculo emocional mesmo das músicas. O trabalho, ele é bem biográfico, ele é bem endo, sabe? Ele é bem, muito pra dentro e as pessoas se identificam, acabam carregando muito mais, assim, pro show até. O show é sempre uma loucura, assim, uma coisa meio... Transcendental. É, e as pessoas não esquecem, né, querem ver de novo, isso é muito interessante. Cara, mas vamos falar um pouquinho sobre os clipes, porque, obviamente, a gente vai passar um clipe do Jalu muito em breve. E os clipes têm toda uma estética muito sua, né, cara? Quais são as grandes referências pra você, assim, na estética visual mesmo? Pois é, eu tenho referências musicais, visuais, só que são pessoas que eu admiro. E aí, pro trabalho, eu me pautei mais em referências que vão, sei lá, desde o Tumblr, a essas linguagens de internet focadas na década de 2000, esses 3Ds, assim, meio Playstation 1, 2. Sim, sim. E a gente juntou um bloco de nota cheio de referência de cor, tipo o azul e o rosa, tá pautando o primeiro disco inteiro. É meio que um planejamento do que vai ser mostrado visualmente. E aí os discos, os discos já, os clipes, eles seguem essa linguagem também. Tem o rosa, em todos tem rosa, tem essa preocupação. É, o Chuva tá completando um ano, né, e tem quase um milhão de views. Tem algum clipe que é o seu preferido? Ah, Chuva tem muita história, é um dos preferidos, sim, porque a gente gravou ele em 6 horas. Foi, assim, de 2 da tarde, acho que até mais de 2 da tarde, a 7 da noite. E, tipo, eu queria tanto fazer, eu queria tanto que a gente conseguisse entregar o que era possível, que eu nem comi, teve maquiagem que eu peguei, assim, enfiei o dedo e... E passou. Grava, grava, gente, grava, grava, pra não perder aquele momento que tava bem bonito, assim. Um esquema totalmente roots, né, cara? Routes. Mas isso é muito legal. Jalu, me fala, assim, aquelas referências do regional de onde você veio do Pará ainda estão em você? Porque você tá desde 2012 em São Paulo agora, ou a cidade de São Paulo já te dominou? Não, já me engoliu, sim, com certeza, já fui engolido. Eu sinto um maior desprendimento, assim, tanto a questão de eu ter testado o público, as músicas, como elas funcionavam. Eu sinto que eu não necessariamente preciso fazer algo que sou irregional. Sim. Isso aconteceu naturalmente no primeiro disco, eu não vou dizer que eu forcei a barra também. Tanto é que Paparará é a única música que tem tecnobrega, que foi como eu me tornei conhecido em 2012. Então nunca teve, só que hoje em dia eu me acho mais desprendido ainda, eu tô bem assim, tô nem aí. Eu vou fazer o que soar bem aqui, não vou, sei lá, samplear umas coisinhas regionais pra dar um tempero. Só se eu achar necessidade. É um balaio de referências agora, né, cara? O que você tem ouvido ultimamente? Ah, eu tô gostando... Eu li algumas coisas, você falava da Bjork, do Grimes, eu tava ouvindo aquele Purity Ring, recentemente, não sei se você conhece, cara, demais. Aí me veio em mente você, assim, falei, caramba, Jalu, eu gostaria disso daqui. O que você tem ouvido, cara? Eu tô muito pirado no Mura Massa, que é um produtor inglês, se eu não me engano, já fez coisa com a Charlie XX, com a Luna George, que eu gosto também, gosto da Charlie. Gosto muito das divas pop, só que eu tô indo mais pra aquelas divas meio anarquistas, vamos dizer assim, sei lá, elas são meio malucas, assim, não são tão mainstream, mas elas acabam se tornando. É um mainstream, chega no mainstream de uma maneira muito espontânea. É porque tá tudo tão difuso atualmente, tipo, eu tava até vendo um dia desse que o clipe de Perfect Illusion da Lady Gaga tem 70 milhões e o clipe de KO da Palo tem 160, então... Eu adoro isso, sou vidrado nessa coisa de o poder, assim, o poder musical não tá mais na mão das grandes gravadoras, tá na mão de qualquer pessoa. Jalu, pô, muito bom te receber mais uma vez. Espero que você volte no próximo, agora com um discão novo, que eu já estou curioso, assim... Vou voltar, me aguarde. Tantas ideias aí.